O original Virtualmente Já não existe nós Pessoalmente A gente faz amor embaixo dos lençóis Quem vê seus stories Não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo Largo o camarote Atrás do meu love Atrás do meu love Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí Onde ela dormiu ontem Adivinha aí Onde ela dormiu ontem Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí Onde ela dormiu ontem Adivinha aí Onde ela dormiu ontem O original Quem vê seus stories Não sabe o que acontece quando tá em off Pra ficar comigo Pra ficar comigo Largo o camarote Atrás do meu love Atrás do meu love Tô bloqueado em tudo Por onde ela passa Por onde ela passa Queima o meu nome Mas adivinha aí Mas adivinha aí Mas adivinha aí Onde ela dormiu ontem E vem com você E vem com você Queima o meu nome O original Música 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 Legenda Adriana Zanotto